Eu lembro de um cara nascido lá em São Bento do UNA Mostrou seu talento cantando em todo o Brasil Brasil era pouco foi cantar pelo mundo Seu nome é Alceu Valença Agora aqui pra vocês no Por Dentro do Festival Estou aqui no Por Dentro do Festival Com Alceu Valença, esse grande músico, cantor, compositor pernambucano Fala aí meu irmão Prazer tê-lo aqui no Por Dentro do Festival Alceu, pouca gente sabe que o Brasil, o mundo Quase perdeu Alceu Valença, esse grande talento, pro direito Que foi que fez você desistir dos tribunais E encarar a carreira de música Porque a música corria atrás de mim Era o tempo todinho pra onde eu ia, não conseguia me esconder dela Ela corria arte, corria atrás de mim e eu não corria atrás da arte Bem, hoje existe uma carreira muito grande atrás da arte e a arte correndo de quem corre atrás dela O artista precisa ter um pouco de loucura Claro Como é que é essa história? Ou é ainda, não te comprometendo Mas um cara muito namorador Não, agora eu namoro com a minha mulher Mas olha, muita gata pintou no pedaço comigo Eu estava em Paris, num bar que era um bar dos filósofos E eu fui tomar uma escana lá e de repente encontro uma mulher linda olhando pra mim Aí eu fui lá, né, deu uma passada Mas ela estava acompanhada, eu não ia me meter naquilo E depois quando eu voltei ela perguntou O que é que você faz? Aí ela perguntou a mim Eu digo, eu sou poeta Ela disse, faça um poema pra mim? Em francês Eu peguei um guardanapo Fiz tarde, eu moro na Interguela Um poema escrito, poema branco Entendeu? Não tinha nada Jaqueline Bisset Puta que parou Uma mulher linda demais, né? Eu disse que eu vou voltar lá Mas no outro dia Com a ressaca Eu confundi a Jaqueline Bisset com Catherine Deneuve Do filme La Belle de Ju E então o que acontece? Aí eu fiz a música E pensando também numa namorada minha Que há muito tempo Tinha acabado o namoro Porque ela tinha que morar em Paris E a gente se desencontrou Justamente por causa disso Aí eu misturei todo mundo E no final de contas Saiu a música La Belle de Ju Alceu Valença No primeiro festival Até o próximo, galera Tchau, velho